Esse é o mini doze Esse é o mini doze Esse é o mini doze Que lindo, Léo Esse é bom, é o Henry Brasileiro Igualzinho Só um pouquinho mais, depois a gente sobe Não, ok Arrasa, moleque, bora jogar Bora jogar no Maraguai É mesmo? Léo, sobe a tocar de primeira Tá aqui chegou Não, não vai Não é, moleque? Ó, quando um for deixa pra outra Vai Vai, vai, sai, tchau